E aí o Mundial de Clubs acabou, acabou, o Liverpool foi a campeão mundial, bateu o Flamengo por 1x0, o Flamengo endureceu, endureceu, jogou como nunca e perdeu como sempre, não deu, não deu pro Flamengo, né? E jogou de gol para igual, tirando a brincadeira que eu falei nisso, jogou de gol para igual, muitos esperavam até que o Liverpool goleasse o Flamengo, não foi o que aconteceu, o Flamengo teve chance de ganhar o jogo, ganhar o título, assim como o Liverpool também teve, só que o Liverpool foi mais eficiente, ele foi mais à frente e foi mais eficiente no seu chute a gol, e conseguiu marcar um gol, mesmo sendo a prorrogação, o Roberto Firmino marcou o gol e com isso o Liverpool é campeão mundial pela primeira vez na sua história, né? Ou seja, o Mengão também é campeão mundial. Mas você sabe quem são os maiores campeões internacionais? Ou seja, os maiores que tem aí, os times que são considerados os maiores campeões internacionais? Não? Não conhece? Ah, eu vou botar aí na tela para você ver agora, olha aí, ó. Olha, está aí os maiores campeões internacionais, o Real Madrid tem 26 títulos internacionais, somando tudo que é título internacional, não importa qual. Depois vem o Al-Ali, né, da Arábia, olha, quem diria um time árabe sendo o vice-campeão de time que tem mais torneio internacional. E o brasileiro mais bem colocado é o São Paulo, com 12 conquistas internacionais, né? Então é o único brasileiro que está no meio desses gigantes europeus que tem mais conquistas internacionais. Vocês viram aí, né? São Paulo está lá, ó, brilhando numa tabela onde entram os maiores campeões internacionais de futebol. E títulos mundiais? Você sabe quem são os times que conquistaram os títulos mundiais até hoje? Quantos títulos mundiais tem alguns times? Não sabe, não? Eu vou botar na tela agora para vocês. Olha aí, ó, olha os títulos mundiais aí, ó, contando como está aí embaixo, contando o Intercontinental e o Mundial de Clube FIFA, né? Ou seja, unificando todos esses. Ah, o Real Madrid está disparado na frente, né? E o Real Madrid tem nada mais, nada menos do que sete títulos mundiais, né? O brasileiro mais bem colocado é o São Paulo, como vocês estão vendo aí, né? Com três títulos mundiais, depois seguido do Corinthians, que tem dois. E depois vem Santos com dois. Aí aparece Internacional com um. Depois Grêmio com um. Flamengo com um. Esses são aqueles que têm os títulos mundiais unificando. Intercontinental e Mundial de Clube da FIFA. E aí, o seu time está aí nessa lista? Ainda não, não está? Ah, quem sabe ele possa estar numa lista aí, numa lista que saiu, dos times brasileiros que têm mais títulos internacionais. Será que o seu time está nessa lista? Com pelo menos umzinho para aparecer nessa lista, não sabe? Então vamos ver agora aí, olha a lista aí para vocês. Então, o São Paulo está liderando de braçada aí, né? O time brasileiro que tem mais títulos internacionais na sua galeria de troféus. O São Paulo, depois vem seguido do Santos Internacional. O Flamengo, que perdeu no dia de hoje o Mundial, aparece em sexto lugar com cinco títulos internacionais. Somando tudo que é título internacional, não importa qual tipo, né? Então, se seu time apareceu aí, pronto. Então, o seu time tem um título internacional. Se não apareceu, ah, não apareceu na lista do seu time? Não, ainda não? Ah, então torça para o seu time ser campeão internacional de alguma coisa esse ano de 2020, que 2019 já foi-se, para ver se aparece numa futura lista aí de times brasileiros com títulos internacionais ou com mais títulos, ok? Bem, mostrei para vocês aí, só para um motivo de comparação, né? Os títulos mundiais, os títulos internacionais, os clubes aí, os clubes brasileiros também, só para matar um pouco a curiosidade aí de vocês, ok? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho